Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até vocês. Hoje eu quero falar sobre o dia que é chamado o Cabeça do Novo Mês. Nós vamos entrar em um novo mês, agora é dia 18 de outubro, esse mês. O mês de Shevan é um mês muito especial e nesse dia é o dia de oferecer a Deus as primícias. Então, esse dia é muito especial, esse mês no calendário é o mês que se ora em Israel pelas chuvas. Depois da festa dos tabernáculos, o povo de Israel começa então as orações pelas chuvas. E é importante, porque passa muitos meses sem chuva em Israel. Então é necessário para eles esse tempo. Também, nesse tempo é comemorado o dia que Noé trouxe as primícias para Deus. Em Gênesis capítulo 8, verso 20, diz assim, Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. Então lembra que é a oferta de Noé. Ele entregou as primícias e quando ele recomeça a reconstruir o planeta, né? Quando ele vem e Deus então marca aquele dia com o arco-íris. Então observe que primeiro Deus destrói a terra com água. Então esse mês é o mês que lembra das águas. Também lembra das chuvas. E nesse mês é o mês que Deus abençoou e honrou Noé com o arco-íris, fazendo a promessa de que não haveria mais destruição através de água, né? Então isso é muito importante, porque sai de uma destruição e Deus dá uma promessa de não acontecer mais. Então quando você entrega a tua primícia, você pode fazer isso. Pedir a Deus que aquilo que estava acontecendo de ruim não aconteça mais. Então isso é super importante. Eu estou aqui debaixo da sucar e por isso aqui o vento bate, né? E eu quero orar com vocês e convidar a todos para nós, no ministério, no nosso grupo de orações, estar orando por todo o primicista. O primicista é aquele que entrega as primícias. E nesse mês eu quero abençoar um por um dos nossos queridos, que são debaixo da nossa cobertura, entregar a sua primícia e abençoar a sua vida, pedindo que Deus lhe dê uma promessa de vitória e de proteção como deu Noé, ok? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença e oramos por cada pessoa que está hoje primiciando. O Senhor venha a honrá-lo e abençoá-lo, assim como o Senhor fez com Noé. O Senhor abençoou Noé e deu a ele a graça de ele poder recomeçar a sua vida, a sua história com a sua família, sendo a única família que foi salva, preservada do dilúvio. Assim nós pedimos também a proteção para os teus filhos, que eles também sejam agraciados com esta mesma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Shalom.